É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Catuca, 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 você tá nela Catuca, 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 catuca Catuca, 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 catuca Catuca, você tá nela Catuca, 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 catuca Tá fudida, tá fudida Aí, segura aí Tapa na cara, tapa na bunda dessa vagabunda Tapa na bunda, tapa na bunda Tapa na bunda dessa vagabunda Tapa na bunda dessa vagabunda Empurrando a filha da puta Hoje ela vai mamar ou já vai chupar meu pau Mamã devagar vai proja, ela é mamãe Hoje ela vai chupar meu pau Mamã devagar vai, vai, vai Cama essa porra Vai, vai, cama essa porra Vai, vai Vegena Vai, vai, toma essa porra Vai, vai, toma essa porra Vai, vai, toma essa porra Vai, 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 a vida da porra Mas é ele, é ele né? O Guena, o Guena E aí DJ Guena Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala DJ Podolski né É o bicho rapão dos bares 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 Catuca você tá de lá Catuca, 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 catuca Tá com o cabelo, cê tá de lá Tá fudida, tá fudida Aí, segura aí Tapa na cara, tapa na bunda dessa vagabunda Tapa na cara, tapa na cara Tapa na bunda dessa vagabunda Empurrando a filha da puta Empurrando a filha da puta Hoje ela vai mamar, hoje ela vai chupar meu pau Mamã devagar, vai Hoje ela vai mamar, hoje ela vai chupar meu pau Mamã devagar, vai Vai, vai, toma essa porra 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 Vai, vai, toma essa vida da puta Vai, vai, toma essa porra Vai, vai, toma essa vida da puta